Olá, tudo bem com vocês? Gente, voltei aqui com mais uma receitinha do meu dia a dia, um franguinho que eu faço. Esse franguinho tem uma coisinha diferente que vocês vão ver que eu já vou explicar pra vocês. Mas antes de começar, se não der pra vocês irem lá e se inscrever no canal, eu vou ficar muito feliz. E eu vou contar com vocês pra chegar nos mil inscritos até dezembro. Posso contar com vocês? Então tá, então vamos lá pra nossa receita. Gente, aqui eu tenho 1kg de sobrecoxa. Essa sobrecoxa já tá desossada, sem pele e sem gordura. Mas vocês podem colocar o pedaço do frango que vocês quiserem. Pode ser coxa, pode ser a sobrecoxa com a pele. É que aqui em casa a gente tira porque ninguém gosta. O que eu fiz? Eu lavei esse frango duas vezes com água fervente. Porque eu gosto de ferver água, jogar escorrer, ferver água, jogar escorrer. Aí coloca às vezes um pouquinho de vinagre. Aí ele fica até meio assim, que rosinha, tá vendo? Bom, meu frango já tá feito isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou furar bem assim, ó. Porque eu quero que o tempero entre dentro da carne. Só furar por cima assim mesmo, bem grosseiramente, tá? Eu vou colocar aqui um pouquinho de sal. Gente, a gente só tá pré-temperando. Porque depois a gente vai temperar de novo lá na panela. Aqui um pouquinho de pimenta do reino. E aqui eu vou pôr páprica doce. E vocês podem colocar picante também. Porque eu não gosto daquela carninha muito branca, sabe? Eu gosto do meu franguinho meio vermelhinho. Pra ele ficar com cara de quem tá com saúde, sabe? Ficar com sustância. Agora o que eu fiz isso, eu vou misturar bem. Não precisa se preocupar com o sal agora. A gente colocou um pouquinho porque depois a gente vai experimentar. E a gente vai colocar bastante legumes aqui. Ó, então enquanto a gente vai falando dos outros ingredientes, A gente vai deixar esse sanguinho um pouquinho aqui pra ele pegar um temperinho. Então vamos lá. Deixa eu pegar um espaço aqui pra gente. Bom, o que que eu tenho aqui, gente? Eu tenho azeite. Umas duas ou três colheres de azeite. Açúcar. É açúcar mesmo. Eu não errei, tá gente? É açúcar. Aqui eu tenho meio litro de água fervente. Mas a gente vai ver na hora que estiver fazendo se vai precisar de mais ou não. Lembrando que a minha água tá fervendo, tá até saindo sumacinho. Aqui eu tenho uma batata doce. Eu tenho uma batata grande ou duas batatas médias normais, batata comum. Eu tenho uma latinha de milho. Uma cenoura. Aqui eu tenho umas 100 gramas de azeitona ficadinha verde. Aqui eu tenho pimentinha de pimenta. Quatro dentinhos de alho. Uma cebola grande picada. Cheiro verde. E aqui, gente, eu tenho um pimentão vermelho. Um pimentão amarelo. Mas pode ter verde também. É que a gente aqui não gosta muito do verde. Mas a cor que vocês quiserem do pimentão. Eu coloquei inteiro porque o meu pimentão era pequeno. Se o pimentão de vocês forem grande, pode colocar metade. E aqui eu tenho dois tomatinhos picadinhos, tá? Então agora eu vou começar. Então vamos lá. Na panela eu vou colocar aqui duas a três colheres de azeite, tá? Aqui eu coloquei três. Eu vou ligar o meu fogão. E agora eu vou juntar aqui uma colher e meia de açúcar. Uma colher e meia de açúcar pra um quilo de... Eu não falei, né? Um quilo de frango, tá? Um quilo de sobrecoxa. E eu vou misturar bem. Na hora que ele começar a caramelizar, a gente vai colocar o frango. Gente, esse frango aqui fica muito bom. Eu não sou muito chegada em frango cozido. Eu gosto mais assado. Mas esse franguinho aqui é o único que eu como. E o pessoal aqui de casa também é meio enjoadinho. Mas eles até comem, viu? Porque ele fica bem gostosinho. Bom, vou deixar um pouquinho aqui. Gente, olha, começou já a dourar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou juntar o meu frango. Porque a gente vai selar ele. Se vocês tivessem o cheiro que fica aqui. Nós vamos deixar ele fritar bem aqui. Vou deixar mais um pouquinho. E aí a gente vai tirar ele pra continuar. Olha, gente. Eu tirei o frango. Agora a gente vai pegar todo esse gostinho aqui do frango. O que nós vamos juntar aqui? Eu vou juntar a cebola. Olha a cor dessa cebola. Eu não vou deixar ela murchar muito, não. Assim que ela já pegar uma corzinha, eu já vou juntar tomate e o pimentão. Agora eu vou aumentar o fogo, tá? Gente, olha, eu vou mexer um pouco. Até soltar um pouquinho da água do tomate. Porque é esse molhinho que vai pegar gosto no nosso frango. Olha, pessoal. Já tá bem murchinho aqui, olha. Agora eu vou juntar o alho. Quatro dentinhos de alho. Fritar um pouquinho esse alho. Agora eu vou juntar o nosso franguinho que a gente já deu uma fritadinha. Aqui a gente vai misturar bem, pra ele misturar com todos esses temperinhos aqui. Agora nós vamos começar. Eu tenho aqui uma cenoura, uma batata doce, uma batata normal, só que a minha tava grande, então pode ser duas médias. Aqui eu tenho uma latinha de milho escorrido, tá? Tirei aquela água. Vamos juntar azeitona. Gente, olha o tamanho que ficou já nessa panela. Aqui eu tenho pimenta biquinho. Eu amo isso aqui. E agora, olha, vamos dar mais uma misturadinha. Aqui eu tenho um litro de água, mas vamos ver quanto que a gente vai usar. Olha, gente, não precisa cobrir tudo, não. Aqui já tá bom, que é pra cozinhar nossos legumes. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de sal. Um pouquinho, que depois a gente experimenta de novo. Mais pimenta do reino e páprica. Gente, eu vou botar bastante páprica aqui, porque eu quero ele bem coloridinho, tá? Não quero ele branquinho, como eu falei pra vocês. Então vamos mexer. Tá até pesado aqui pra mexer. Ainda não vou colocar o cheiro verde. Agora eu vou tampar e deixar ele cozinhar um pouco. Quando ele já tiver o caldo um pouquinho grosso, a gente experimenta o sal. Já volto com vocês, vou deixar ele cozinhando aqui. Vou tampar, olha, gente. Deixa a panela assim, meio aberta, pra ela não ferver e cair tudo no fogão de vocês, tá? Vai deixando aí. Eu tô no fogo médio e daqui a pouco eu vou contar o tempo e daqui a pouco eu volto com vocês. Olha, pessoal, aqui se passaram 35 minutos. Eu desliguei aqui a panela. Eu experimentei o sal. Tava faltando um pouquinho, eu coloquei. Coloquei mais um pouquinho de pimenta do reino. Olha, o caldo já engrossou. Os legumes estão cozidos e o franguinho tá molinho já. Agora eu vou passar pra tigela e vou montar o prato pra vocês, olha. Vamos colocar pra cá. Gente, olha que delícia. Gente, olha, agora eu vou experimentar com vocês. Olha o franguinho inteirinho. Os legumes também ficaram inteirinhos. Olha que delícia, gente. E agora é a melhor hora. Experimentar. Vocês estão conseguindo ver daí? Olha isso, gente. Muito bom. Cenourinha, batata doce. E é isso, pessoal. Se vocês puderem, façam que é muito fácil, prático e com tudo que vocês têm em casa. E lembrando que vocês podem usar o legume que vocês quiserem. Pode inventar aí outro tipo de tempero. Só usar a imaginação. E até a próxima. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.